Oi pessoal, vamos falar da poética do Aristóteles? Tem essa edição da Edipro, tem uma outra, talvez melhor do que essa, da Editora 34, tá? Para os gregos antigos, a palavra poien, poesia ou poética, ela é tanto o ato de criação quanto o resultado desse ato, o produto. Criação de quê? O que é criado? A criação de uma cópia de ações humanas. Uma peça grega, uma tragédia grega, é uma cópia das ações humanas. Uma cópia que existe para a apreciação da plateia. A apreciação da beleza dessa cópia. Beleza das ações humanas, através da cópia. Apreciação e alívio emocional. E até, pela conta do Aristóteles, um primeiro conhecimento de como as coisas são. Marcando uma diferença entre Aristóteles e o Platão, para o Platão, o conhecimento é o conhecimento das formas. Conhecimento é algo intelectivo. Jamais é algo que se tem a partir das coisas sensíveis, muito menos da cópia das coisas sensíveis. Por isso, normalmente se diz que o Platão não aceitou, rejeitou a poesia. Apesar que você pode ter leituras do Platão, dele tendo uma outra relação com a poesia, que não a da do rechaço. Mas o Aristóteles vai lidar com a uma poesia lidar com a cópia das ações humanas, e essa cópia pode ser também nas artes plásticas, de uma forma completamente diferente da que o Platão fez. Aristóteles vai olhar no Homero, como na poesia épica, a origem da tragédia e da comédia. A tragédia, aí como Aristóteles define a tragédia e a comédia? A tragédia como as ações humanas virtuosas e de desfecho sério, e a comédia como as ações humanas viciosas, e de desfecho satírico. Você pega no Homero, você pode pegar, por exemplo, o Odisseu, que é o que mais se comenta sobre o homem virtuoso. O Odisseu, ele tem doces palavras, ele realiza coisas através, ele ordena as coisas através da palavra. Você pode pegar o Tercetis como o vicioso no Homero, aquele que desordena as coisas através das palavras. Você pode criar uma tragédia focalizando o Odisseu. Como há uma tragédia focalizando o Odisseu? Não lembro quem escreveu, né? Mas fala dele ter escolhido, depois da destruição de Troia, dele ter escolhido uma troiana para ser escrava dele, e ela se suicida, né? Uma das filhas da rainha de Troia. E você pode pegar o Tercetis, que é o vicioso, e fazer uma comédia em cima dele. Falando do que poderia ter acontecido, criar uma narrativa, em torno do que poderia ter acontecido com um personagem como aquele, disforme fisicamente, e de fala disforme, com todo o efeito humorístico, né? Então, a poesia é a época dela, nela já tinha em germe a tragédia e a comédia, e que vão se desenvolver independentemente depois, né? O Homero, ele tinha uma longa, os poemas épicos têm uma longa duração, mas ele tem uma unidade, eles têm uma unidade. A Elida tem a unidade de ser, ele trata do décimo ano da guerra de Troia. Tudo o que ele fala e gira em torno disso. A Odisseia tem uma unidade, o retorno de Odisseu para casa, mas tem acontecimentos que giram em torno disso. Então, apesar dos épicos serem contados por semanas para suas plateias, elas não se perdem, elas não perdem a apreciação da beleza dessas obras, desses épicos, porque tem uma unidade. Depois, as peças da tragédia e da comédia, elas vão manter, vão buscar a apreciação da plateia, tendo uma unidade na ação também. Elas são encenadas de uma vez só, cada peça, mas se procura ter uma unidade na ação, uma narrativa coesa, que tenha uma reviravolta, que ele vai chamar de peripécia, uma reviravolta nos acontecimentos, mas que tenha uma reviravolta só, não pode ter mais de uma, senão você perde a apreciação da peça. Tudo com o intuito de você ter uma apreciação estética dessas peças e os elementos que compõem as peças também são contados para a apreciação. Apesar do principal ser a narrativa, o encadeamento dos acontecimentos, ali tem um aspecto visual, que é o da dança, das máscaras, onde conta o ritmo, na dança você tem o ritmo, ali você tem a parte instrumental, a parte tocada pela lira, na lira você tem o ritmo e a harmonia, você tem a parte da elocução do que os personagens dizem, do que o coro canta, na qual você tem a métrica. Na métrica você também tem... na métrica você vê naqueles que escrevem discursos, e também na produção de filósofos, isso tudo se reúne nas peças, sejam trágicas ou cômicas. E você tem uma... E se você tem esse aspecto da... você tem nas peças, principalmente na tragédia, que é aquilo que o Aristóteles foca mais na poética, na tragédia você tem o... A peripécia e o reconhecimento. A gente ainda vai ler aqui, mas vou pegar o exemplo do Édipo, que é mais fácil para você ver essas coisas. O Édipo Rei, você lembra, né? Provavelmente você conhece a história. Ele... vivia com seus pais, ele... ele nasceu, e o pai dele ficou sabendo que o Édipo o mataria. Então o rei... manda matarem um menino, só que alguém pega um componente, cuida dele. Depois que está adulto, o Édipo fica sabendo que ele... por um... por alguém, né? Que ele vai matar o próprio pai. Então ele foge, ele sai... da sua casa, para não matar o pai, aquele que ele acha que é o pai dele. Viaja... em direção à cidade onde ele nasceu, sem saber que ele nasceu ali em Tebas. E no caminho ele mata um homem. Chega em Tebas, vence o desafio da Esfinge, e pelo rei de Tebas ter sido morto, por ele, sem ele saber, e por ter vencido a Esfinge, o Édipo é tornado o rei de Tebas e marido daquela que é a mãe dele, sem ele saber. Depois de uns anos, tem uma peste na cidade. e vem um sacerdote e diz para ele que ele deve... O Édipo está esperando escutar do sacerdote algo que alivie, algo que esclareça para ele o motivo daquela epidemia, para ele consertar. O sacerdote fala, olha, o motivo é que você tem que encontrar o assassino do rei, o antigo rei aqui de Tebas. Isso traz uma perturbação, faz o Édipo entrar numa espiral de perturbação, que vai culminar na descoberta dele de que ele matou o próprio pai e matou o rei de Tebas e casou com a própria mãe. Então, essa virada, a virada que dá para o Édipo, para quem estava indo tudo bem até ter o problema da... o grande problema da epidemia, e eu escutar, o sacerdote, ao invés de ter o alívio, ele tem uma piora na angústia dele, porque ele agora tem que descobrir, vai entrar numa espiral para descoberta de quem é ele, essa virada é a pelipécia, a virada do personagem, de uma situação em que eu sou o rei legítimo de Tebas, para quem matou o rei de Tebas. será que sou eu? Será que eu sou um rei ilegítimo? E aí, quando ele reconhece, quando ele percebe, descobre, que ele matou o rei de Tebas, ele matou o próprio pai, ele é o momento do reconhecimento, o momento em que ele sai da ignorância. Você sabe que o herói trágico ele é ignorante a respeito do que ele faz. Ele fica sabendo que o desfecho dele é trágico, e ele passa a vida inteira tentando fugir do destino dele, e ele é livre para fazer o que ele quiser, mas, no final, ele sempre acaba realizando o que os deuses traçaram. Sem saber. Ele é ignorante disso, do fato de ele estar realizando a tragédia dele mesmo. E o reconhecimento é isso. Eu realizei a minha tragédia. A peripécia, que é a virada na história de uma situação que era boa para uma situação que se torna desastrosa, e o reconhecimento, que é a tomada de consciência do que se está fazendo, a saída da ignorância, a peripécia pode ser o contrário, a mudança de uma situação ruim para uma boa. Essas duas coisas, a peripécia e o reconhecimento são aquilo que causam a catarse, a descarga emocional da plateia. Esse é o objetivo da peça. Olha aqui nessa nota de rodapé, dessa edição, sobre catarse. Essa purgação ou aliviamento é experimentada pelos indivíduos presentes na plateia. A interação entre atores e plateia é flagrante e contundente, tendo a tragédia grega um profundo significado concomitantemente religioso, psicológico, moral e social. O membro da plateia absolutamente não assiste a peça trágica, mas sim participa sensorial e emocionalmente dela. Ou melhor, vive a tragédia veiculada pelos personagens. A ideia é que ele viva a tragédia. Por todos os recursos que tem na peça, viva a tragédia para que ele tenha descarga emocional. Isso tudo é o contrário do que o Platão buscava. Platão buscava e falava que isso é ser amante de espetáculos. O Platão dizia algo. O filósofo não é o contrário do amante de espetáculos. O filósofo é amante do saber. Ele busca outra coisa. A conversa entre os poucos que vai permitir eu ter e também o amor e o conhecimento do que é o amor para eu ter o conhecimento daquilo que é. Mas aqui para Aristóteles é a vivência conjunta entre a plateia e os atores que fazem com que a plateia tenha a descarga emocional. A vivência daquilo que está acontecendo e a descarga emocional. os poetas como eu falei a poesia trágica e cômica elas derivam do Homero e elas tomam muitas delas tomam personagens da Elida e da Odisseia nas suas ações nas suas narrativas. Se você lembrar da Elida e da Odisseia tem vários o que Aquiles faz ou o desenrolar de Aquiles você pode encontrar furos ali. o que Aquiles exatamente o que ele fez enquanto esperava a caída em desgraça do Agameno o que o Odisseu fez durante os sete anos em que viveu com Calypso isso não é contado pelo Homero e também não faz falta porque ele por uma boa poesia não há nada faltando não há nada sobrando aquilo tudo que há é o que é necessário e suficiente para você ter a apreciação mas você pode dizer olha provavelmente aconteceu ele o Odisseu e o Calypso provavelmente tinham muitas brigas porque ele sempre queria expressar o seu desejo de voltar para casa e ela tentava seduzi-lo para se manter ali e ainda prometendo a imortalidade que é o que isso aí o Homero chega a dizer prometer a imortalidade isso deve ter dado muitas discussões entre eles por que não fazer uma peça em cima disso a da impossibilidade da da Calypso de ter um amor você pode fazer uma tragédia disso uma tragédia da Calypso você pode fazer uma comédia do em cima do Agameno da da busca dele nos primeiros cantos da Líada baseado nisso e cuidar só dos próprios ganhos dele e tratar os soldados como aqueles que conquistam coisas para ele ele não se importa com os soldados você pode fazer uma comédia disso mostrando os vícios desse rei então as peças elas pegam esses personagens antigos e contam o que pode ter acontecido ou o que necessariamente aconteceu ou necessariamente discutia com a Calypso porque ele volta o Homero chega a dizer que ele próximo ao sétimo ano ele estava triste por estar vivendo ali então necessariamente houve discussões anteriores deles em torno desse assunto pega isso que provavelmente ou necessariamente aconteceu e cria uma narrativa em cima esse é o trabalho foi o trabalho dos poetas e trágicos ou então pega outros personagens que não tem a ver com Homero pega os tebanos pega jazão nas argonáuticas saiu na peça os argonautas o Aristóteles ele diz assim se na o historiador ele fala do que aconteceu o Heródoto fala das guerras médicas as guerras entre os persas e os gregos fala do que aconteceu os poetas eles criam o que aconteceu eles não falam do que aconteceu eles criam o que provavelmente ou necessariamente aconteceu eles criam o que poderia ter ocorrido então nesse sentido por isso o historiador ele é particular ele lida com o particular o particular da guerra das guerras persas aquele acontecimento particular o poeta ele lida com o universal o que poderia ter ocorrido o universal por que? porque ele está lidando com as possibilidades humanas os possíveis acontecimentos entre os homens considerando o caráter deles se é virtuoso se é vicioso explora-se as virtudes exploram-se os vícios fazendo uma criação universal no sentido de orestéia você pode pensar que ela é particularmente sobre a vingança de um filho ou ela pode ser uma criação sobre a justiça as diferentes concepções de justiça então tem um sentido universal a orestéia a trilogia da orestéia do do esquilo concepções de justiça a justiça o que é é justo punir um filho que matou a mãe ou absorver um filho que vingou o pai o que é justo se entra numa discussão sobre a justiça não é sobre o acontecimento particular do orestes o fato de ter matado a mãe para vingar o pai mas o que que comentário sobre esse esse assunto universal que é a justiça nós temos nessas peças né então a gente provavelmente final de semana que vem a gente conclui esse livro aqui da poética aproveitando mais dele para entendermos as tragédias e as comédias que nós estamos apenas começando ali aqui no canal tá bom obrigado tchau tchau